A violência envolvendo roubo de cargas vem assustando caminhoneiros em Minas Gerais, que muitas vezes saem de casa com medo de ser vítima desse tipo de crime cada vez mais comum na maior malha rodoviária do país. Um caminhoneiro que prefere não ser identificado, denuncia. Eu desci no contorno de Betinho, percebi um gol preto. Assustei, desconfiei e passei por ele. Em seguida ele veio atrás de mim em alta velocidade, me fechando com o passageiro do lado carona, com a arma aponta para mim, pediu para parar. Entrou dentro do caminhão, me rendeu e me levou para uma rua desconhecida dentro de Betinho. Me tiraram do caminhão, me colocaram dentro desse gol preto e outra pessoa assumiu a condução do caminhão. Essas duas pessoas ficam rodando comigo dentro do gol pela cidade de Betinho e receberam a ligação, parece que tinha descarregado o caminhão, abandonado o caminhão e me deixaram perto da empresa Texídio em Betinho. E segundo a Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais, só no ano passado foram 180 ocorrências de assalto a veículos de carga no trecho que é de responsabilidade do órgão em toda Minas Gerais. E quando abrimos ainda mais o mapa de forma geral pelo Estado, levando em consideração não só roubos, mas também furtos e pegando não só as BRs, mas também MGs e todas as rodovias que cortam Minas Gerais, com destaque para a região metropolitana de Belo Horizonte, percebemos leve aumento do número de ocorrências no período da pandemia. Segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, em 2020, foram 645 ocorrências contra 675 roubos e furtos em 2021, o que mostra um cenário ainda marcado por insegurança no transporte de cargas, segundo Ivanildo Santos, ele que é coordenador do Grupo Técnico de Segurança do Setseng, o Sindicato das Empresas de Transporte de Minas Gerais. Ele aponta os prejuízos milionários para o segmento que já tem que separar 15% do faturamento para a segurança no transporte de cargas. O transportador hoje, ele tem um custo muito alto hoje com a segurança, em torno de 15% ele gasta com a segurança no transporte e traz um prejuízo grande para ele. Quando acontece um roubo, ele tem um agravamento em sua pólice, ele tem problemas com a seguradora que acaba aumentando o seu custo e esse custo ele tem que ser repassado, ele acaba sendo repassado aí para o transporte. A gente estima aí uma perda aí em 2021 de cerca de 200 milhões de reais em prejuízo aí com roubo de carga dentro do estado de Minas Gerais. Ainda segundo o Ivanildo Santos, se o roubo aumenta, falta mercadoria no mercado e quem paga a conta ao final é o consumidor. Sim, vou te dar um exemplo. Hoje compramos tudo pela internet hoje. Se você compra hoje uma mercadoria, algo que você está aguardando ali para uma festa ou para um determinado momento, se esse veículo é roubado, essa mercadoria não vai chegar em tempo. Então você acaba amargando esse prejuízo aí que quando essa mercadoria chegar ela já não vai ter mais utilidade para você, que você aguardava ela na determinada data. Então assim, você acaba perdendo, a sociedade perde. Coordenador do Sindicato das Empresas de Transporte de Minas Gerais, advogada criminalista do Instituto de Ciências Penais, Carla Lisboa, entende que a origem da problemática envolvendo roubo de cargas no Brasil está bem antes desta situação de prende e solta. Um país que os homicídios, que são os crimes mais graves, nós apuramos apenas 11%, já retrata bem para a gente o problema, que é o mesmo que ocorre aqui. Não há investimento na polícia investigativa. Nós temos uma polícia investigativa hoje sucateada. Isso significa dizer que nós não estamos conseguindo atuar antes desse crime acontecer com a nossa polícia preventiva e efetivamente na apuração desse crime para que ele chegue até a justiça. As pessoas efetivamente que são colocadas em liberdade em casos como este, são aqueles casos em que não há violência ou que não há reincidência. Então o problema não é o prende e solta. Na verdade, o que chega até a justiça é um número muito menor do que as ocorrências de fato registradas. Ainda de acordo com a especialista, a lei que institui a Política Nacional de Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas no Brasil é para inglês VR. Nós temos uma lei que vai falar muito sobre a questão de você fiscalizar e prevenir. Para isso é necessário que as instituições tenham pessoa suficiente e mais do que isso, que elas estejam qualificadas para esse trabalho, que elas tenham instrumentos para utilizar nessa investigação. Então nós criamos leis que preveem tudo isso, mas não houve investimento. Sem investimento não é possível fazer a implementação dessa lei. Repórter Camila Campos.